Bom, hoje eu vou ensinar a fazer uma flua de toalha dentro do vasinho. Esse é o material que a gente vai precisar. Um vasinho de cerâmica miniatura. A cola quente, fita decorativa, eu escolhi essa com bolinhas, uma tesoura e a toalha. A gente começa decorando o vasinho. Então, vamos fazer um laço com um pedaço da fita. Observa que essa fita que eu estou usando, ela é decorada de um lado e do outro não. Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer o laço para que apareça a parte decorada. A gente faz o laço e depois arruma. Olha lá, tá vendo? Um lado ficou a parte decorada e o outro não. Então, a gente vai arrumar esse lado aqui, torcendo um pouquinho a fita. E aí, pronto. A gente tem os dois lados decorados para cima. Reserve esse laço. Agora, pega o vasinho e vai pegar a outra fita e colar aqui, olha, no entorno aqui dessa parte de cima do vaso. Já deixei a pistola de cola quente ali preparada, uma ou outra, esquentando. Coloca um pouquinho de cola. Fixa a fita. Não precisa passar cola em todos os lados, né? Passa em algumas partes do vaso para poder ficar fixo. Aqui, bem na parte onde eu fiz o arremate da fita, para não aparecer, é onde a gente vai colar o lacinho, né? Então, eu coloco um pingo de cola quente aqui. Se não pegar o lacinho que já estava pronto. Aperto um pouquinho. Limpo aqui o excesso. E tá pronto. Reserva agora esse vasinho decorado e a gente vai fazer a florzinha de toalha. Abre a toalha e começa a enrolar a partir aqui desse lado onde tem a parte para bordar. Pega pela pontinha e vai enrolando tudo até chegar do outro lado. Toma cuidado aqui para esconder a etiqueta. Agora a gente vai enrolar de novo, só que no dedo. Também a partir do lado onde tem a parte para o bordado. Vai fazendo bem apertado. E sobrepondo. Chegando aqui no final, vai sobrar um pedacinho da toalha. Vocês vão tirar o dedo com cuidado. Pegar esse pedacinho e colocar ele lá para dentro. Para poder travar essa toalha. A gente já tem aqui, ó, a flor feita. Agora é só pegar o vasinho e colocar ela lá dentro. Vai apertando. Enfiando a toalha lá para dentro. Se tiver dificuldade, vocês podem usar com cuidado a tesoura para ajudar a prender. Cuidado para não furar, não estragar essa toalha, né? E pronto, ó. A gente tem a florzinha no vasinho feita. Agora é só colocar um cartãozinho de agradecimento. E a sua lembrancinha está pronta. Gostou? Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.